O sínodo dos Bispos 2021-2023, com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão, está na fase diocesana de formação das equipes paroquiais para o trabalho de escuta. No dia 30 de outubro, aconteceu na Casa de Formação Divino Mestre em Francisco Beltrão, o Conselho Diocesano de Pastoral. Participaram representantes das 46 paróquias, sendo este um momento extraordinário para a diocese. A participação de todos os fiéis leigos, os religiosos, os seminaristas, os diáconos, os sacerdotes e o bispo, todos nós juntos, vamos contribuir, vamos refletir, vamos rezar. E uma palavra muito importante nesse sínodo é o discernimento. O que é que o Espírito está nos pedindo neste momento para a Igreja? Depois de dois mil anos de anúncio do Evangelho, de querigma, o que é que nós precisamos fazer para que o Evangelho seja seguido, para que ele atinja o seu objetivo, que é boa notícia? Escutar aqueles que se afastaram da Igreja. A minha preocupação é ouvir muito os jovens. O que os jovens pensam da Igreja? Das celebrações? O que os jovens pensam da instituição eclesial? Dos sacramentos? É grande a expectativa das comunidades paroquiais para pôr em prática as ações dessa experiência sinodal. É um momento muito especial. Eu acredito que esse caminho de reflexão que vai sendo agora apresentado às paróquias, às comunidades, ouvirmos as pessoas, cada uma poder dizer o que sente, o que vive como Igreja, o que espera da Igreja, o que entende que a Igreja também precisa mudar para melhor ir ao encontro das pessoas e encaminhá-las, conduzi-las na força do Espírito Santo para a salvação, para a vida eterna. Então, essas marcas de eternidade que precisam ser mais reavivadas em nós, eu acredito que com essa experiência do diálogo, da escuta, da comunhão, da participação e da missão, nós vamos conseguir crescer. Então, é uma grande expectativa. Eu acredito que as comunidades perceberam a importância desse momento de participarem também. Temos essa oportunidade, essa possibilidade de participar onde nós nos encontramos. Por exemplo, na Pastoral da Criança, nós temos essa oportunidade de fortalecer a nossa missão através de nos envolver uns com os outros, também levando o sínodo nas casas, nas famílias. Então, é uma oportunidade única que nós temos nesse momento na Igreja, de nos encontrar em caminho. Então, os participantes do Conselho Diocesano agora voltam para casa com essa missão de compor essas equipes paroquiais entre 5 e 10 pessoas, que receberão uma formação específica, as orientações, e depois vão animar a realidade do sínodo lá na paróquia, ouvindo não só aqueles que estão dentro das igrejas, mas todos, aqueles que por algum motivo deixaram a igreja, aqueles que estão distantes, ouvindo profissionais das diversas áreas, a fim de fazermos uma caminhada juntos, ouvindo amplamente o maior número possível de pessoas. e a fim de fazermos uma caminhada juntos, e a fim de fazermos uma caminhada juntos,